A coleta de lixo em Pato Branco segue ainda por um período de adaptação. Em alguns pontos da cidade, como este no bairro Parzianelo, tanto aquele destinado para reciclável como o outro para descarte de orgânico, superlotaram e o lixo acabou ficando em cima do próprio container ou mesmo no chão. Moradores relatam mau cheiro, além do aspecto desagradável. O coordenador da coleta em Pato Branco comenta a situação. Nessa primeira instalação, o pessoal foi dado um prazo para até uns 30 dias, até dia 1º do último mês, a gente recolheu nas lixeiras. Então, como não foi recolhido do dia 1º até agora essa semana, o pessoal provavelmente acumulou bastante lixo nas lixeiras e encheu os containers. Então, essa semana agora, o próximo aqui já está normalizando, então a gente já vai dar uma analisada. Containers que ficarem bastante cheios, o pessoal da própria coleta vai repassar para a gente. E a gente já vai ver o que pode ser feito, a colocação de mais um container, esses remanejamentos assim. O coordenador reforça que em pontos como este do bairro Parzianelo, que possui um número grande de moradores, poderá haver mais espaço para descarte de lixo. Isso a gente pode estar analisando para ver se coloca mais um ou não, né? E que orientação que se tem para a população, de repente o morador vai lá descartar o seu lixo e ver que o container está cheio, o que tem que fazer? Assim, então a coleta nos bairros é três vezes por semana a coleta, né? Então, geralmente segunda, terça-feira, dá muito mais lixo, né? Então o pessoal, se estiver cheio, o pessoal dá uma seguradinha, no outro dia a gente já bate, já faz a coleta, então o pessoal já pode descartar. A orientação pessoal, se o container estiver muito cheio, nos avise, comunique a gente, se não está sendo suficiente e segura o lixo. Se dá uma seguradinha em casa, leva no outro dia, a coleta vai acontecer normalmente.